Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente do supermercado Ítalo e hoje eu quero deixar um alerta para os estudantes de medicina que não sabem de algumas coisas, que é bom eles saberem aqui na fronteira e eu vou dar umas dicas top para vocês a primeira delas, a gente hoje vai falar, a gente está aqui na sensação de leite, de achocolatado, desses produtos né mas a gente agora, a gente não vem falar aqui nem de chocolate, nem dessas coisas não mas vamos deixando esse like, vamos compartilhando o vídeo e vamos por gentileza, deixar um joinha e botar a turma para se inscrever no nosso canal o que é que está acontecendo com esses produtos no Brasil, nesses últimos 4 anos que passou vocês sabem o que aconteceu, nos últimos 4 anos que passamos com esses problemas internacionais, com essas coisas todas o que é que a indústria e o comércio latino-americano desenvolveu principalmente no Brasil a estratégia deles de marketing e de forma injusta que eles fizeram com a população brasileira o que é que esses produtos tem de certo e de errado você sabe o que é que tem de certo e de errado tem que nem todos os produtos que a gente está vendo são os produtos que a gente deveria estar comprando então a gente vai falar hoje sobre composto lácteo um projeto que foi desenvolvido nesses últimos 4 anos que foi aplicado no Brasil e em alguns países para favorecer a indústria e prejudicar a população então quem consome alguns produtos com derivado de composto lácteo saiba que vocês estão trocando gato por lebre então vamos nós a gente vai pegar essa lata aqui que eu não sei nem o que é e vamos ler o que está escrito sabor, rendimento e consistência isso ele quer dizer que tem gosto mas não é o gosto daquilo ele rende porque ele foi produzido para render mas nem geralmente se fosse a lata original nem rendia tudo isso e consistência aqui porque com certeza deve ter a mídia de mídia aí vamos ver aqui está escrito aqui leite condensado integral de uso culinário cuidado com a lata está dizendo aqui leite condensado integral esse está dizendo que é integral fizeram uma lata agora a Nestlé lançou uma lata observe uma estampa desse jeito eu não consigo ler no rótulo as informações dele mas como ele está dizendo que é integral a gente vai acreditar que seja integral porque esse produto apareceu no mercado agora que eu não conhecia aí vamos para a parte do composto composto lácteo vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa de composto lácteo vamos ver aqui está aqui isso aqui mistura láctea condensada de soro de leite e amido estão vendo do lado do leite condensado integral temos uma caixinha com a mesma logomarca do produto eles colocam o pudim como sendo símbolo da embalagem do leite condensado integral e no mesmo produto também bota para confundir as pessoas a indústria tem esse poder de fazer com que as pessoas confundam vamos dizer para vocês vão no supermercado compram uma lata de leite moça que tenha na estampa uma foto de um pudim a caixinha também tem uma foto de um pudim não é o mesmo pudim eles vão alegar isso mas eles desenvolveram um design gráfico que eles botaram na embalagem do leite integral verdadeiro um pudim e no composto lácteo ele também botou a foto de um pudim para que isso? para confundir as pessoas que compram esse produto então está aqui esse aqui é um composto lácteo outra aqui mistura láctea condensada feita de leite soro de leite composto lácteo isso não é leite condensado aqui leite condensado semidesnatado que também o semidesnatado já é uma coisa assim que é para ficar em alerta então o que acontece esse aqui está dizendo que é leite condensado está escrito em castelhano leite condensa condensa condensada condensado está escrito assim em castelhano está aqui aí vamos para a parte mais agravante dessa linha de produto dessa grife que eles pegaram e colocaram ó leite ninho integral vocês estão vendo aqui ó de tanto o Brasil todo fazer vídeo sobre isso eles mudaram as condutas dele no supermercado do Brasil todo então agora eles estão botando ó leite ninho com rótulo escrito integral em cima e leite ninho com composto lácteo embaixo estão vendo ó esse é composto lácteo esse não é leite integral aqui tem ó leite pó integral e aqui tem escrito ó leite com composto lácteo vocês estão vendo a diferença vocês estão sentindo aí o problema então é nesse nível que a gente fala o leite integral custa R$19,59 o composto lácteo também ó R$19,59 o que que faz a população não comprar o leite verdadeiro e comprar um produto que nem leite é isso que a gente tem que refletir então quando a gente vai comprar um produto hoje em dia temos que prestar atenção nos rótulos se é leite em pó integral ou se é composto lácteo não devemos consumir composto lácteo porque tem muito teor de açúcar tem outros produtos que não são que vem na composição do leite integral que não é leite isso também acontece com as bebidas lácteas vamos ver aqui o que é que estão vendendo aqui vamos ver aqui pegamos um iogurte dessa marca e está escrito iogurte parcialmente desnatado de coco aqui ele está falando que é iogurte não está falando iogurte está vendo iogurte é derivado do leite se não for iogurte não pode ser composto lácteo aí a gente vai agora para a turma dos compostos lácteos que eles adoram vender composto lácteo é uma coisa que vende bem no Brasil está aqui eles botam eles botam o nome bebida láctea fermentada com preparo de açaí bebida láctea bebida láctea que geralmente tem vários sabores isso não é iogurte isso é uma bebida láctea iogurte é feito com leite integral bebida láctea é feita com soro do leite então a gente tem que pegar a visão dessas informações para vocês entenderem aí nessa parte a gente pode passar aqui tá tranquilo e vamos para o outro mais grave também ainda das indústrias dessas coisas todas que fazem esse tipo de coisa aqui tem esse é um requeijão tradicional que todo mundo conhece esse aqui é original requeijão cremoso com queijo com peixe estão vendo esse é um requeijão está vendo esse é um requeijão light aqui é um requeijão requeijão tradicional vocês estão vendo requeijão cremoso com sabor de ervas finas requeijão light creme cheese vocês estão vendo mas no meio desse pirimbolo aqui você pode ter certeza que o tal do composto lácteo infeliz está no meio aí tem o que derivado de amido soro de leite faz aquele angu na panela bota nos potes para os trouxas comprar aí a gente consome um produto que não é verdadeiro eu não pude continuar meu vídeo porque chegou uma pessoa mas eu ia pegar os produtos que tem composto lácteo e dizer não compre composto lácteo estamos na campanha aqui vamos dar um basta nos compostos lácteos porque essa história de composto lácteo eu já vi criança pré-diabética porque consumiram esse leite famoso que foi vendido durante esses projetos dos últimos pelo menos dos últimos três anos as prateleiras eu fiz vários vídeos aqui nesse supermercado em vários supermercados de Foz falando sobre isso só tinha composto lácteo ninguém vendia mais leite integral aí foi denunciado nas redes sociais aí acabou a festa do milho para esse pessoal desocupado o povo desocupado o povo da indústria láctea do Brasil então pega a visão presta atenção e quem não sabe dessas coisas aprenda porque se você tiver filho e está dando esse leite errado o índice de ele ficar pré-diabético é altíssimo porque é uma mistureba tão grande que bota dentro do leite que é capaz do seu filho até até já sabe né aquela doença famosa então deixa esse like compartilha o vídeo e vamos que vamos